Fala, Lamarajá! Tudo bem? Pra quem é no meu caso, eu sou o professor Deni, técnico de atletismo, psicomotricista e hoje eu tô aqui pra continuar a falar sobre Se meus joelhos não doessem mais Vamos falar sobre isso mais uma vez e hoje eu quero contar os 5 fatores da corrida que influenciam na sua lesão possível do joelho Vamos lá? Falando de fatores, aqui eu já deixei mais ou menos o esquema montado pra gente entender um pouquinho Então o primeiro fator aqui, muito importante que a gente deve levar em consideração é o volume semanal E o volume semanal, tem um outro vídeo que eu falo sobre volume semanal, ir pra 5, 10, meia maratona, maratona Dá uma olhada aí na descrição e nos playlists do canal de 5km também fala sobre volume Mas o que eu quero frisar hoje aqui é pra você não ultrapassar Cadê meu planeta? Aqui 10% 10% do volume semanal, ou seja, se a semana eu correr 20km, somando minha semana toda Semana que vem não posso ultrapassar 10% de 20km, eu não posso correr mais do que 22km Se eu começo a fazer isso constantemente, vai ter lesão de joelho Uma outra coisa são as atividades que você faz além da corrida E a gente vai ter um problema aí com cargas complexas Então essas cargas complexas que você treina além das suas atividades normais da corrida De força, de resistência, de velocidade Também vão influenciar E isso tem que ser muito bem casado Por isso você precisa de um técnico Você precisa de um profissional de educação física Pra te orientar Como que eu treino musculação Como que eu faço a minha natação Sem sobrecarregar aí os meus treinos de corrida O terceiro fator seria o terreno Deixa eu virar pra cá Seria o terreno macio, terreno duro, terreno mais ou menos Então rua, gramado, pista, pista de borracha, pista de perdisco Tem que ter aí uma harmonia nisso aí Pra poder dar um... Principalmente nos treinos mais volumosos Que são treinamentos de base Treinar em chão muito duro Vai sobrecarregar também o joelho O calçado que você está usando Se é muito leve, se é muito pesado Se tem aderência a borracha adequada Tudo isso tem que levar em consideração O quarto seria o ritmo de corrida Qual o ritmo que você imprime Aí seriam os nossos micro Micro ciclos Então toda semana Eu tenho um percentual de intensidade aí Pra treinar E eu estou treinando toda semana o meu máximo Não pode Eu tenho que ter uma ondulação Aí umas cargas estabilizadoras Ordinares Aí algumas de choque E depois eu me recupero Então não posso estar sempre no meu melhor ritmo Todo treino O treino é pra eu chegar lá Melhor E não pra eu estar melhor agora Fazer o meu melhor todo dia Senão não tem uma adaptação E essa adaptação Tem muito a ver também Com a frequência Quantas vezes por semana você treina O treino pro outro Você dá um descanso adequado Do estímulo que você deu E isso também vai sobrecarregar aí O seu joelho Se você não der os intervalos adequados Solando esses cinco fatores aqui A gente tem uma grande problemática aí De lesão de joelho Segundo alguns autores Segundo o que a gente vem Vendo na prática Tá bom? Se você gostou Curte aí Compartilha Se inscreve no canal Lá no meu site também Prof.dn.hitcursos.com Vou colocar ele aqui embaixo Pra você dar uma olhada Também tem vários cursos de corrida Treinamento Palestra Online Presencial Confere lá Tá bom? Grande abraço Fica com Deus